A mulher que pôs fogo em um motorista de ônibus, aquela história que a gente acompanhou ontem, que veio de Anápolis. Essa mulher, gente, ela pode ter problemas mentais. Essa é a avaliação, né? Essa avaliação é do presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. A agressora nem conhecia aquele motorista. E ele tinha acabado de conseguir o emprego, gente, na empresa de ônibus. Essa história é triste demais. Mas roda aqui, vamos ver os detalhes, os desdobramentos desse caso chegando nos nossos vizinhos de Anápolis. Rodou. O Alisson Barbosa dos Santos foi transferido de helicóptero de Anápolis para o UGOL, em Goiânia. Ele tem 35 anos e trabalhava na empresa há menos de três meses. Ele tinha um orgulho tão grande de ser motorista da Urbana. Era a paixão dele, era o que ele fazia. As imagens do circuito de segurança do terminal de Anápolis mostram as chamas dentro do ônibus. O motorista sai desesperado e é ajudado por testemunhas que usam um extintor de incêndio para apagar o fogo. Fomos acionados, em princípio, para uma ocorrência de incêndio em veículo, seria um ônibus. E aí, de pronto, nossas guarnições deslocaram para o terminal urbano de Anápolis. Já deparou-se ali com uma vítima. A vítima deambulava, ela estava já sentada, né, e quando viu a viatura se aproximando, ela deslocou até a guarnição a pedir de socorro. E apresentava ali queimaduras, né, de grandes proporções ali em tórax, abdômen, pernas. Passageiros que estavam no terminal ajudaram a conter a mulher de 37 anos que colocou fogo no motorista. Para a polícia, ela deu uma versão bastante confusa da motivação. Ela informou que alguns motoristas estavam difamando, né, a difamando no terminal, razão pela qual ela comprou combustível e foi até o motorista e atiou o fogo. O presidente do Conselho Regional de Psicologia explica que, pelas imagens e o relato de que estaria sendo perseguida pelos motoristas do terminal, aparentemente a mulher tem transtornos mentais. Nesse caso, tendo um surto psicótico, né, com a hipomania de perseguição. Então, ela vai construindo isso com o tempo, né, através de dias e dias e aí ela chega nessa atitude aí extrema, né. A mulher foi presa em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. O motorista teve 80% do corpo queimado e está internado em estado gravíssimo. A irmã do motorista diz que toda a família está chocada e pede justiça. Independente de qualquer coisa, nada justifica. Eu quero justiça, minha família quer justiça. Não só a família, está todo mundo chocado, principalmente quem viu essas imagens ali, gente, o desespero das pessoas tentando salvar o motorista ali, 80% do corpo queimado. Eu fico aqui arrepiada imaginando a dor desse motorista. Coitado, gente, coitado, está ali trabalhando, tinha acabado de conseguir o emprego e é claro que não dá para avaliar se a pessoa tem transtorno mental, se teve um surto psicótico pelas imagens, né. Isso não é caso, é caso de investigação e de punição, caso seja o... Olha lá, olha lá, esse foi o momento em que ela saiu, teve tempo ali, saiu, pensou, pensou no crime, planejou o crime, buscou o líquido, jogou ali provavelmente álcool, atiou fogo no motorista. Nada, como a irmã do motorista disse, nada, absolutamente nada justifica esse caso. Chegando de Anápolis, as imagens rodaram o Brasil, deixou muita gente impressionada. O povo está ficando doido, o que é isso? O povo está ficando doido, o que é isso?